Bendita seja a Mãe que te gerou Bendito leite que te fez crescer Bendito bezo aonde te embalou A tua ama pra te adormecer Bendita essa canção que acalentou Na tua vida o doce alvorecer Bendita seja a Lua Que inundou de luz a terra só pra te ver Bendito seja a todos Que te amareis que volta de ti A jogarem uma grande paixão fervente Louca E se mais que eu Um dia Te quiser alguém Bendita seja Essa mulher Bendito seja O beijo dessa boca Que te amareis que te amareis Que em volta de ti A jogarem Uma grande paixão fervente Louca Louca E se mais que eu Um dia Te quiser alguém Bendito seja Bendito seja Bendito seja Bendito seja O beijo dessa boca Bendito seja 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 Oh, 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 oh